E aí rapazes, olha aqui quem fala é o Gara. E aí rapazes, olha aqui, rapazes, olha aqui. Então acho que nesse começo aqui, mano, não vale tanto a pena, tá mostrando o up, tá? Então eu vou tá mostrando mais a mesma parte de pegando as coisas. Eu vou tá mostrando o up só nessa primeira parte, tá? Que a gente ainda é fraquinho e tal. Então beleza, mano. Eu tô, deu até uma mendigada aqui, né? Porque vai ser muito importante ter uma fruta logueia, principalmente, pra tá começando, né? Então bora tá pegando essa quest. E aí a gente vai tá juntando dinheiro pra poder, né, girar em breve. Pra tá, pra isso tá diminuindo aqui o som. Beleza. E a gente tem que tá fazendo aqui as quests, né? Pra em breve a gente tá girando e poder fazer as quests aqui, né, mano? Porque girando e poder fazer as quests. Só que com uma logueia, né, mano? Que é uma fruta que vai pra gente não tomar dano pra, né? Ficar mais fácil. Até porque o pato mandando é muito chato. Por enquanto ainda não muda nada, porque esses bandidos são bem fraquinhos. E aí não interfere muito. E eu vou tá pulando aqui, tá? Até eu chegar na ilha dos macacos. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Pra gente tá vendo se a gente consegue alguma fruta, beleza, mano? Já volto. Bom, galera. Tô aqui no nível 13. E daí eu acho que já dá pra gente ir pra próxima ilha, né? Ah, inclusive uma coisa que a gente poderia fazer era comprar uma katana, né, mano? Só que eu acho que, por enquanto, não vai ser tão útil assim, né? Já que a gente tem o nosso combate básico mesmo. E aí eu acho que eu vou tá priorizando mesmo a economia, tá? E por enquanto, que a gente ainda não tem, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tá continuar upando. E por enquanto isso, ver se alguém pode dar fruta pra gente. Ou se não, né? Que provavelmente não. Mas a gente pode continuar upando pra juntar dinheiro. mesmo e girar. E eu tô pretendendo, mano, não gastar tanto dinheiro, tá? Porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero... Conseguir uma fruta logia, né? Que é, tipo assim, uma prioridade. Ou uma logia ou uma buda. Boa, atrapalha o vídeo. E é muito bom pra atipar aqui nesse começo de primeiro cia, tá? Então a buda também. Ou uma fruta logia. E pode ser até, mano, sei lá, uma fumaça. Já é muito bom. Muito bom mesmo pra gente tá upando. E daí, depois que a gente conseguir essa logia, ou uma buda, eu quero mesmo só focar em upar, tá ligado? E juntar dinheiro. Porque a gente vai precisar de muito dinheiro ao longo dessa série. Então, eu vou tá começando esse primeiro episódio fazendo o básico, tá? Não sei se a gente vai conseguir uma fruta aqui nesse primeiro episódio. Talvez não. Talvez sim. Pra gente girar é muito dinheiro. E a gente ainda não tem dinheiro pra girar. Então, eu acho que a gente pode tá fazendo o seguinte. Eu vou tá dando uma farmada. Enquanto eu vou tá explicando um pouco como vai ser a série. Não sei. Sendo que eu vou tá explicando, na verdade. Eu vou só tá falando algumas coisas que vai tá... Como vai tá acontecendo aqui essa série, tá? Bom. Primeiro. É... Eu não vou tá mostrando muito o farm, tá? Esse up que eu tô fazendo aqui agora não vai tá sendo mostrado muito. Então, vocês vão tá vendo pouquíssimas vezes. Talvez vocês nem vão tá vendo. Nem vão tá chegando a ver upa tanto, tá? E lá vem o cara atrapalhar. Boa. Então, mano. É... Basicamente. Vai ser uma série focada mais nos itens que eu vou ter que pegar ao longo da série. Tipo, haki. Evoluir algumas frutas. Se divertir. Então. É... A questão do farm mesmo. Não vai tá sendo tão mostrado, beleza? E bom. É... Eu acho... Que uma coisa legal que dá certo também. É a gente não tá gastando Robux, né, mano? Não vou tá gastando Robux. Por quê? Porque Robux é uma coisa que deixa as coisas... Né? Fácil. E... Eu tenho uma conta principal, inclusive. Que tem várias Game Pass. Mas... Eu não vou tá usando ela. Tipo assim. Pra dar alguma coisa pra essa conta. Nem nada. Vou tá continuando assim mesmo. Na raça. E é isso. Eu espero que vocês gostem. É... Quem joga Robux também pode tá curtindo e compartilhando com os amigos, tá? Vai tá ajudando muito. E mano, essa quest aqui dos macacos, ela é muito chata, velho. Porque os caras ficam muito longe. Olha isso. Eu tenho que gastar minha energia inteira pra chegar no outro macaco. Então... Isso atrapalha bastante. Então... Eu acho que... O que eu posso tá fazendo? Eu vou tá pulando aqui. Calma aí, mano. Ah, não. Achei que eu já teria desbloqueado o meu próximo ataque do meu combate. Mas não. Eu vou tá pulando aqui até o desbloquear o próximo ataque do combate, tá? E aí eu já voltei aqui. Eu ainda não consegui o outro ataque do combate, tá? Mas... Eu acho que eu vou tá encerrando o vídeo por aqui mesmo, mano. Porque eu consegui chegar aqui no nível 21, tá? A gente já vai tá podendo passar ali pra quest dos gorilas. E aí, bom, mano. Eu acho que pra uma introdução já tá o suficiente. No próximo vídeo eu prometo trazer mais coisas, tá, mano? Esse vídeo aqui eu sei que ele foi muito curto. Pra uma série. E não teve muitas coisas. Mas aguardem que no próximo vídeo vai ser um vídeo bom, tá? Eu vou trazer muitas coisas no próximo vídeo. Então, mano. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu já estarei na Ilha do Bug, tá? Estarei na Ilha do Bug no próximo vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha. Falou. Fui. Tchau.